O que é isso? 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 O nosso amor Apanhou, apanhou e cansou Na minha cama você fez tanta falta E meu coração te expulsou Não tem mais eu e você Não tem mais eu e você Você me deu aula de como aprender te esquecer Foi, mas não é mais A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais A número um da minha vida Se vem te dizer Mas eu já superi você Já doeu Não tem mais eu e você Não tem mais eu e você Não tem mais eu e você Não tem mais eu e você